E aí meus queridos, é o seguinte, tô aqui pra começar mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, isso mesmo, um pouquinho da rotina do Vandinho. Hoje é quarta-feira, dia da minha folga, e normalmente eu tô conseguindo gravar só de quarta-feira, por quê? Porque a vida tá muito, muito corrida, meus queridos, é isso mesmo. Inclusive hoje, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, vou ver se eu vou conseguir editar o vídeo ainda hoje e postar pra vocês. É 8 de fevereiro, isso mesmo, 8 de fevereiro aqui do Japão, aí no Brasil, é terça-noite nesse momento, então é dia 7 ainda, né? Enfim, 8 de fevereiro, pra quem me acompanha, muita gente sabe, mas alguns não sabem, também não tem obrigação de saber, hoje é dia do meu aniversário, isso, isso mesmo, 8 de fevereiro. O Vandinho está ficando mais velho, mas, né, está cada vez mais maduro, isso mesmo, mais maduro, vai envelhecendo, vai ficando mais maduro, né? E é isso, dia do meu aniversário, hoje eu estou sozinho aqui em casa, tomara que a câmera não caia aí, estou sozinho... Ui, pega! Derrubei vocês! Minha nossa, vocês estão bem aí desse lado? Nem vou editar essa parte, vai ficar assim mesmo. Enfim, hoje é dia 8, quarta-feira, deu certinho que caiu na minha folga, então não vou precisar trabalhar no meu aniversário, porque normalmente tem que trabalhar, não tem jeito. Bateu certinho, né, a Rafa está trabalhando, e de quarta-feira eu fico com o Raelzinho, né, pra me brincar bastante com ele. Mas, nessa quarta, que é hoje, eu não fiquei com ele, né, a Rafa levou ele pra creche, por quê? Não porque é meu aniversário, pelo contrário, eu queria muito que ele ficasse aqui comigo, mas eu tenho algumas coisas pra fazer e eu preciso resolver logo, né? Então hoje eu preciso estar levando o carro, a CX-5, pra trocar o óleo, e vou levar, pra trocar o óleo e vou mandar lavar ela, né? Vou mandar lavar por quê? Uma, porque eu gosto de mandar lavar no posto, né? Outra coisa, porque vocês sabem, eu tô com o dedo cortado, não dá pra mexer com o sabão forte, né? Tá sarando já, inclusive eu vou ter que mexer com o sabão, porque eu vou lavar a louça. Mas, é, aqui é água quente, né, lá fora vai lavar com a água gelada, não dá. Enfim, alguns vão falar que é desculpa, porque eu não gosto de lavar carro, eu só gosto de lavar carro no verão. Mas, eu tenho que evitar, evitar pegar sabão forte ali do carro, não dá, né? E é isso, vou lavar o carro, mandar lavar o carro, vou mandar trocar o óleo desse carro, eu preciso comprar a palheta do limpador de para-brisa desse carro também, né? Essa é a missão, estou pensando seriamente em trocar de carro, eu tinha que dar um pulo lá na G-Style, mas não sei se vai dar tempo ainda hoje, e eu preciso ir na loja comprar um macaco. Pra quem acompanha o canal tá ligado que o macaco do meu carro, ó, macaco do meu carro não, o macaco meu ali na garagem foi roubado, eu vou comprar outro macaco, porque o Jimmyzinho está com o rolamento da roda ruim, eu já encomendei os rolamentos, mas não dá pra me trocar sem o macaco, então vou ter que comprar outro macaco, né? Mas, agora, quando eu vou roubar minhas coisas aí, tá gravado, a câmera tá funcionando 100% com rastreador de movimento e o caramba, então agora a casa tá protegida. E é isso, é um ano de mudança, meus queridos, eu tenho uma novidade pra passar pra vocês, mas eu não posso ainda, aconteceu uma coisa na minha vida que eu queria muito, sabe? Muito, 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 muito top, né? Você sabe o que é você traçar uma meta, você ter um objetivo, traçar uma meta, acreditar que aquilo vai acontecer uma hora, mesmo sabendo que era basicamente quase impossível acontecer, né? E você não desistir, e você ter na sua cabeça, mano, um dia vai dar certo, um dia vai acontecer e eu preciso tá pronto, eu preciso tá preparado. Basicamente é isso, e logo, logo, vocês vão entender, eu vou poder falar pra vocês certinho, não é suspense, não tem nada a ver, é que eu não posso falar agora mesmo, né? Na verdade, eu não queria nem deixar vocês curiosos, mas é, agora eu já falei. Logo, logo, vem uma novidade, mano, muito, muito top, quem gosta do Vandinho vai ficar muito contente, porque eu sei que vocês ficam contentes com as minhas conquistas. Estou muito, muito realizado, um negócio que eu sempre acreditei que uma hora ia acontecer, que ia dar certo, né? E deu, por isso que eu sempre falo, mano, pode demorar o tempo que for, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, acredita, não desanima, né? Continue fazendo o trabalho do jeito certo, continue acreditando que vai dar certo. Faça a sua parte, que o cara lá de cima vai fazer a dele, na hora certa, tudo vai dar certo, entendeu? Eu já entendi já, eu já entendi que as coisas vai acontecer pra mim, tudo no tempo de Deus, porque o cara lá de cima sabe, né? A hora certa de fazer as coisas pra você, não é você que sabe, é ele. Você simplesmente tem que tá pronto, preparado pra poder receber a bênção que ele coloca na sua vida. Então, eu tô muito contente com o que aconteceu, logo, logo eu vou tá contando pra vocês certinho, fazer um vídeo legal, a gente trocando ideia. Mas é isso, qual que é a minha missão? Além de trocar o óleo do carro e mandar lavar e vamos lá comprar o macaco, a gente vai sair pra almoçar, eu tenho que dar uma ajeitada na casa, eu preciso passar aspirador aqui na casa, né? Embaixo, vou passar aspirador aqui no andar de baixo e tenho que lavar a louça aqui, ó, que sobrou de ontem. Você liga na missão, a louça, essa é a realidade, eu não escondo não. A louça tá aqui, a fralda do xixi do Rael tá aqui pra mim jogar fora, por quê? Porque a Rafa de manhã cedo saiu na correria e o que que acontece, tadinha? A Rafa, ela tá muito mais lenta que o normal, né? Já tá de oito meses, inclusive hoje ela tem, acho que a última ou a penúltima consulta antes do parto, né? Mês que vem já vai tá nascendo o nenenzinho, a nossa menininha, né? A Raíssa tá vindo aí. E é isso, então ela tá mais devagar, tá mais cansada, né? Não tem como ela tá fazendo as coisas. Então ela vai largando pra mim, né? E pau na maca. Então o que eu posso ajudar, o que eu consigo fazer, né? Eu faço, né? Lembrando que aqui em casa, a gente um tenta ajudar o outro o máximo possível, né? Ninguém tem obrigação de fazer nada, tô ligado que é assim que funciona, né? Mas tipo assim, tem as coisas que a Rafa gosta de fazer, ela prefere fazer, né? Mas eu tenho a consciência que não é obrigação dela e também tenho a consciência que tipo assim, igual... Agora que ela tá nessa situação grávida, tá mais cansada, tá se esforçando o máximo pra cumprir o aviso do trabalho lá... Eu falo pra ela, pode ir largando aí as coisas que eu vou fazendo. E também, né? Como eu tô na correria, a gente tá trabalhando muito, eu vou fazendo do jeito que dá. Também não dá pra fazer tudo, né? Tipo assim, ontem eu cheguei tarde, a gente foi lá buscar o bebinho... É... Tenho que dar banho no bebinho, aí cheguei em casa, tive que ajeitar as coisas, porque ontem tinha interrogando... Acabou que não deu pra ajeitar a casa, não deu tempo. Então hoje é a minha folga, eu vou ajeitar a casa aqui do certinho, catar as coisas, guardar ali os brinquedos que der... Vamos lavar essa louça... E como eu tenho que sair pra rua, fazer esses correm... A gente vai fazendo as coisas no tempo, no jeito que dá, na hora que der. Eu sou muito, muito feliz, velho, e muito, muito contente, porque Deus é bom demais. Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo, entendeu? Basta você acreditar nele, né? Porque ele sempre tá aí, sempre tá olhando em tudo que acontece na vida de qualquer um de vocês. Independente da sua religião, se você acredita ou não. Mas eu tenho a consciência que o cara lá de cima aqui permite. Beleza? E é isso. Ah, tem outra novidade também. Novidade não, não sei nem nem novidade. É... Eu tô pensando seriamente em me mudar. Isso mesmo. Mas depois eu falo em outro vídeo também. Você tá falando, você bora numa casa, como é que vai acontecer, como é que vai fazer? Então, depois eu conto. Porque eu tô pensando em morar mais perto do trabalho, né? Mas isso aí também não tá nada certo, então não é bom eu ficar falando muito, 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 muito. É isso, deixa eu lavar essa louça aqui, porque a pessoa não acabou com o lerdo pra lavar a louça. Pensa? Me lavar a louça, meus queridos, não sei se vocês são igual eu, mas uma pia de louça dessa aqui eu vou gastar nada nada, no mínimo uma meia hora. Queria ser melhor pra lavar a louça, mas não sou não. Porque eu gosto de deixar, acho que eu esfrego demais, não sei, demora muito. Mas é isso, daqui um pouquinho eu volto, a hora que a gente tiver saindo. Meus queridos, se liga, tá? Vou de carezinho hoje. É o seguinte, eu ia mandar lavar o carro lá, mas tá marcando chuva. Então eu passei aqui a almoçar primeiro, aí depois eu vou lá na loja pra ver o preço do macaco. Talvez eu vou tá comprando na loja, não no site. E depois, se der tempo, eu levo o carro pra trocar o óleo. Aí sábado eu peço pra Rafa, se der, tarde, pra ela ir lá levar o carro pra lavar. Porque daí ela deixa o carro lá lavando e vai numa loja lá do lado, que é pertinho, ver roupa de nenê. Se der, né? Porque quando vai chover hoje, quarta vai chover quinta. Então provavelmente eu não vou tá lavando hoje o carro. Talvez trocar o óleo daí. Mas é o macaco que eu preciso resolver hoje, porque daí domingo eu consigo já trocar os rolamentos do Dino. Mas agora, ó a missão. Minha nossa, vai ver, bora devorar esse trem. Meus queridos, missão cumprida. Acabei de comprar aqui o macaco. Comprei essa borracha pra tá colocando nessa caixinha que eu comprei. Que essa caixinha eu vou usar no trabalho. Logo, logo eu ia precisar dessa caixinha, daí eu aproveitei pra comprar e pagar tudo junto. Vamos lá pro carro que tá ventando aqui. Eu comprei nessa loja aqui, ó, Astro. E por que que eu decidi comprar nessa loja? Porque da internet demora mais ou menos uma semana pra tá chegando. E eu quero mexer no carro no domingo. E o preço que eu encontrei nessa loja aqui é basicamente o mesmo preço que eu comprei da internet. Na verdade, eu paguei ainda mil ienes mais barato aqui. Então não compensava eu comprar pela internet. Né? Eu tinha um cartão de ponto, consegui usar o ponto. Aproveitei e catei a maletinha ali também. Top demais. E é isso. Meus queridos, já cheguei em casa, descarreguei, coloquei aqui. Pensa no peso. Pesa 46kg o macaco, mano. Cê é louco. Eu morri pra catar esse negócio. Mas é isso. Agora, cheguei em casa, tirar aquele cochilo. Não deu pra tá lavando o carro lá. Eu decidi na volta passar no posto, mas tinha quatro carros na frente. Né? Três carros pra trocar o óleo e quatro pra lavar. Muito lotado. E olha que tá marcando chuva. Mas enfim, o japonês é doido, né? Mas eu queria deixar trocado o óleo. Então provavelmente, talvez eu vou amanhã depois o trampo. Rapidinho. Acabei de apertar meu dedo aí, ó. De segurar o macaco. Vou tirar aqui o curativo pra ver como é que ficou. Mas é isso. Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, no outro vídeo. Logo, cadê. Em breve eu já mostro pro seu macaco. Eu mexendo no Jimmy. Que estão ligados que é assim que funciona. Valeu. Até mais. Fui.